E temos mais um lote de suíno, pessoal, disponível aí à venda, ó, lá na granja Boa Esperança, nosso amigo Fábio, aqui em Campina Grande, próximo ali é Campina Grande, olha só, a qualidade desse suíno aqui, ó, Fábio me passou aí que já tem suíno aí pesando 15kg aí, pessoal, primeiro de luxo, então precisou de suíno para matriz, reprodutor e para engorda, é com nosso amigo Fábio, olha que qualidade desse suíno aí, ó, é só entrar em contato aí com nosso amigo Fábio, o telefone tá aí do lado aí, pessoal, aparecendo aí do lado, entre em contato com o Fábio aí, ó, suíno de primeira aí, a granja Boa Esperança. Boa Esperança, Boa Esperança, 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 Bo Obrigado.